O protesto que seguia para a Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, acabou em confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Um bloqueio formado pela polícia militar, o batalhão de choque e o regimento de polícia montada fechou a via para impedir a aproximação dos jovens, que manifestam contra a corrupção e o mau uso do dinheiro público nas obras da Copa. A reforma do Castelão custou mais de meio bilhão de reais. Os oficiais abusaram do gás lacrimogêneo e dispararam balas de borracha contra a multidão em resposta a pedradas lançadas pelos manifestantes. Eles atiraram na minha cara, nós não estávamos com nada, fazendo nada. Você estava na manifestação? Nós estávamos vindo organizados, só tinha uns vagabundos no meio da gente, avançaram. Eu estava vindo devagar, eles atiraram na minha cara, eles atiraram. Eu estava assim, eu estava assim, eu estava com a mão para cima e eles atiraram na minha cara. Segundo estimativas, 10 mil pessoas protestaram por Fortaleza, onde Brasil e México disputam a Copa das Confederações. A demonstração foi divulgada através das redes sociais e cerca de 40 mil pessoas haviam confirmado presença na noite de terça-feira. E aí